Yeah, yeah Para os meus manos Desde putos Tentes planos Já somos adultos Adrenalina, fuga à rotina Brasino, blino, cheira, tinta, contamina Encosta, bike, tiro, calção, vestacalina Hoje é rolada XXL no topo da colina O puto gira, gira, parece que não se cansa Deixar a marca no mundo e às ruas uma herança Mancha com trincha, can, rola o pen Com a crua, com a femme, furiosa, espalha o tag O meu ferve, missão cumprida Após três peças numa noite a brilhar na mesma avenida Luz azul e chão, sinal, lona barriga Corrida bruta, nesta luta, para não levar a espiga Arrisca enquanto risca, mostra-se quilo a outros mil Risca da lista, quem rotula, delinquente juvenil Rola sobre o carril, salta quando o treino vem Adrenalina a mil, só assim ele se sente bem Não ambiciona um holofame, mas tem mais fama que quem tem Peças em todos os fames que Lisboa agora tem Não dedica a ninguém, só a cru que é suporte Resteja no subway, no solo ou rooftop No ativo, desde os noventa, mesmo com o bolso roto Só o branda nunca para, de Portimão até ao porto Bomingue é a sua cara, um truebe sabe a pouco Lá deixam a sua arma e os nervos o seu conforto Assim se mantém na luta e manutenção da arte Desta moda vai e vem, mas o puto cresceu e sabe Quem se mantém tem amor e a força está no sangue Quem já basou assim foi no mural, estão memorando Toda a crua e importante, as lendares são para sempre Todo o writer é gigante em qualquer ramo da vertente Este é apenas o incentivo à cultura que eu vivo Fem-bombing, street art, simples take ou frontalismo Não sei o que eu quero dizer Competition, porque eu tenho uma grande missão You like them big hairy balls, don't you?